Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um destaque do Volta Redonda, se que poderia chegar para o Santa Cruz no ano que vem, qual seria o seu salário, enfim, quero trazer aqui mais detalhes, se poderia ser uma alternativa para o próximo ano, até porque, vale lembrar, Santa Cruz sem dúvidas procura um centroavante, vou trazer aqui também outras opções que já foram especuladas nesse vídeo de hoje e o encaminhamento para chegar a uma atleta nessa função, até porque vai ser muito importante de olho no Campeonato Estadual e na Série D do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, conto com o Favela aqui para chegarmos em 62 mil inscritos, já está bem próximo e o próximo objetivo que é de chegar aqui no canal em 70 mil, inclusive quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Santa Cruz, então para você concorrer, o primeiro passo é estar inscrito aqui no canal, quando chegarmos em 70 mil, nós divulgamos aqui as regras para você participar, beleza? Então, já tivemos várias especulações, já trouxe aqui um vídeo no canal recentemente falando de algumas alternativas, por exemplo, o Léo Gamalho que atualmente está no Mirasol, que poderia ser uma opção para o ano que vem, dessa volta do Léo Gamalho depois de 11 anos, a última passagem dele foi no Santa Cruz em 2014, então cenário completamente diferente, 56 jogos naquela ocasião, 32 gols marcados. O Léo Gamalho já está com 38 anos, mas ainda assim, segue uma forma física interessante, tirando o início desse ano que ele teve uma grave lesão no Vitória, perdeu o Campeonato Estadual basicamente inteiro, voltou para o Vitória com 3 partidas e 1 gol e foi para o Mirasol nessa reta final da Série B. Tem sido mais reserva, entrando em 10, 15 minutos ali para o jogo, mas o Mirasol também fazendo uma boa temporada, o Léo Gamalho, 14 jogos, 4 gols marcados. Apesar disso, no ano passado mesmo, na Série B foi muito importante para o Vitória, conseguiu o acesso, em 2022 ele marcou 12 gols só na Série A do Brasileirão, há 2 anos atrás, em 2021 também 23 gols com o Curitiba em 49 jogos, então é uma certeza, se você contrata o jogador, que ele vai te entregar alguns gols. A questão é, ele largaria de jogar Série A, Série B, pelo menos ele conseguiria vários clubes para o ano que vem, para jogar Série D com Santa Cruz, para o Campeonato Estadual, Campeonato Pernambucano, pode ser uma boa, porque se ele é o artilheiro do Pernambucano, por exemplo, tem uma visibilidade muito boa. E na Série D, ele teria esse interesse? Então isso aí que vai pesar bastante, sem dúvidas uma contratação bem cara, não vai ter um salário de 30, 40 mil por mês, certamente próximo ou bem acima dos 100 mil reais, então pode deixar sua opinião aqui embaixo, se valeria a pena ir atrás do jogador, ou se não, se compensa mais você contratar um jogador mais jovem, com custo baixo, estou curioso para ver a sua opinião. Inclusive, eu quero destacar aqui nesse final de semana, várias partidas, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, com a esportiva VIP, patrocinadora do canal, e também os jogos aqui na Libertadores. Então aqui, na próxima semana, River Plate e Atlético Mineiro, e Penharol e Botafogo. Vamos então aqui para os dois times vencendo, o River Plate e o Penharol. Então está aqui, a cotação de 3,95, lembrando que você pode começar a apostar a partir de 1 real, finalizei minha aposta aqui com 1 real apenas, para mostrar para vocês, e outras opções de jogos também, de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Para você começar, eu sempre deixo aqui o link para vocês, da esportiva aqui embaixo, na descrição, e no primeiro comentário fixado. Lembrando, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, e ainda você pode começar a apostar a partir de 1 real. Então o link da esportiva está aqui embaixo, para vocês, na descrição. Bora falar então sobre essa história do Bruno Santos, atacante do Volta Redonda, que foi especulado como alternativa do Santa Cruz para o ano que vem, jogador de 27 anos, na atual temporada, na Série C, 14 partidas e 5 gols. E vale lembrar, ele começa na Série C com um desempenho bem ruim. Se você for ver aqui, por exemplo, ele chega para o Volta Redonda, vamos ver o primeiro jogo dele, em julho. Nos primeiros 7 jogos, ele tinha marcado apenas 1 gol, porém, se você pega o recorte dos últimos jogos, marcou gol contra o Atletique, 2 contra o Serrano, mais aquele no outro campeonato, e aí na Série C marcou contra o Remo e também contra o São Bernardo, então acabou terminando a competição em alta. Jogou então, pelo Volta Redonda, Série C, 14 jogos e 5 gols, e Copa Rio, 2 partidas com 2 gols marcados. Os números dele, apesar dos últimos 5 jogos, conseguiu realmente dar essa volta por cima, mas se você pega nesse recorte, não foi um número absurdo, 16 partidas e 7 gols. A questão é, Volta Redonda vai continuar com ele para o ano que vem? A tendência é que sim, e aí ficaria muito mais complicado, por quê? Primeiro que o Volta Redonda vai estar na Série B do próximo ano, e segundo, vai jogar, no caso, o Campeonato Carioca, a primeira divisão, será que seria uma boa para eles abrir mão do jogador? Eu não sei, até porque, a não ser que vá contratar um novo craque, voltar o Aleph Mung, aí eu acho que não, mas eu não acho que seja uma alternativa viável por Santa Cruz no próximo ano. Ainda mais essa questão envolvendo na Série B um jogador de 27 anos. Vale lembrar que ano passado também ele se destacou no São Bernardo e no Primavera, somou aí, no caso, na temporada 11 gols, em um pouco mais de 34 partidas. Jogou também pelo Volta Redonda em 2022, 22 jogos com 14 gols marcados, e foi lá para o futebol japonês, foi jogar terceira divisão do Japão, rapaz, ainda não conseguiu ir bem por lá, então acabou queimando um pouco seu filme, mas certamente é um jogador que tem muito potencial, e Volta Redonda sempre revelando bons jogadores, quem sabe no ano que vem não seja ele, está aqui o desempenho dele também como centroavante, e meia de criação no Volta Redonda, 13 partidas na Série C, 5 gols marcados em uma assistência. Pode deixar a sua opinião, valeria a pena fazer um esforço maior? Como eu falei, acho que essa possibilidade de contratar um jogador com peso mais alto, salário 100 mil, aí somente virando SAF, inclusive eu falei sobre isso nesse último vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre essa SAF do Santa Cruz, que já está encaminhando para finalizar no final do ano, e se poderia chegar o investidor para o ano que vem, e deixe a sua opinião aqui embaixo. E outro aqui também foi o Henrique Dourado, muito obrigado também ao portal Cash Coral, que trouxe a informação de que é um dos álbuns para o próximo ano, e tem um salário próximo de 60 mil por mês no Botafogo da Paraíba, situação parecida do Bruno Santos, ele voltou para jogar a Série C no Botafogo, 10 partidas, 2 gols marcados, não conseguiu realmente ter um bom desempenho. No último rodado, marcou gol ainda contra o Remy e tal, mas não conseguiu o acesso e não fez 8 gols em 10 jogos. No início do ano jogou também o Campeonato Paulista, 1 gol apenas em 11 jogos na portuguesa, ano passado passagens ruins pelo Cruzeiro, Chapecoense, aquela coisa, acho que é uma alternativa mais viável, mas não julga uma fase muito boa. Tudo bem, tem um nome, um jogador que jogou no Campeonato Estadual, fazendo a preparação no Campeonato Estadual, e uma Série D, que é mais fraca do que Série A, Série B e Série C, que ele jogou nos últimos anos, pode ser que dê uma volta por cima, mas, diferentemente dos outros que eu falei aqui no canal, não está numa fase crescente na sua carreira. Talvez o cenário ideal para o Santa Cruz seja, contrata o Henrique Dourado, tem uma opção de um Campeonato 9, porém, tem uma alternativa também de um atleta mais jovem, 24, 22 anos, um jogador da base, por exemplo, que seja um reserva nessa posição, e que aí você não dependa só de um jogador, por exemplo, para fazer essa função, ainda mais sendo um jogador mais experiente, seja o Henrique Dourado ou o Léo Gamalho, que eu trouxe recentemente aqui no canal. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda, e tem a dizer aqui também do Bruno Santos. Vou deixar o link para vocês da Esportiva VIP, para você começar a partir de R$ 1,00. Já está, inclusive, disponível o jogo da ida da final da Copa do Brasil, que é Flamengo e Atlético Mineiro, e outras sugestões de conteúdo, só pelo menos 3 vídeos por dia aqui no canal. Bora chegar em R$ 70 mil, conto com a ajuda de vocês. Valeu, galera! E aí